Antes de salvar a Liga da Justiça, tem algo que eu sempre quis fazer. Reunidos no Salão da Justiça, encontram-se os maiores heróis do mundo. Flash, a mulher mais rápida da Terra, que está meio fora de forma. Batman, ele sempre diz o nome para ninguém se confundir. Eu sou o Batman. Mulher Maravilha, ela tem braceletes e uma cópia. E iogurte. O Marciano, tomem cuidado, manos. Voltem aqui, manos. E Lanterna Verde, quase tão legal quanto o Ciborgue, que deveria com certeza se juntar à Liga um dia. Malfeitores, cuidado! A Liga está aqui para fazer coisas. Em qualquer lugar, ou cuecas para fora. Estamos no Salão da maior equipe de heróis de todos os tempos. Eu me sinto... inspirado. Eu também sinto a inspiração. É, chato. Então, o que vocês querem ver primeiro? Com todas as coisas legais aqui, vocês querem ver a geladeira? Ah, achei que o conteúdo seria mais heróico. Parem de roubar meu iogurte, Mulher Maravilha. Eles realmente gostam daquele iogurte. Te faz soltar pum. O sanduíche é meu! Não, não, não! E não! Isso pertence ao Batman. O nome dele está escrito. Qual é, mano? Acha mesmo que o Batman se importa com o sanduíche? É claro que se importa. Ele é o Batman! Ai! O Batman colocou um alarme no sanduíche? Claro que sim! Ele é o Batman! Área restrita. Amigos da Liga da Justiça, intrusos serão eliminados. Não, 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 não. Olá, ciborgues. Putano, tem notícias desagradáveis. Eu capturei seus amigos. E se vocês não se renderem imediatamente, nunca mais verão seus amigos vivos. Waffles! Pois é. Peraí, o que foi que você disse? Waffles, waffles! Será que eu estou falando grego? Entendem que estou fazendo uma séria ameaça, não é? Waffles, waffles, waffles! Estão curtindo com a minha cara? Waffles! Olha aqui, vocês sabem onde me encontrar. E não tentem nenhuma gracinha, pois eu estou preparado para todo tipo de emergência. Waffles! Waffles, waffles! Waffles, waffles! 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 Olá! Cara, isso foi... Jovens Titãs, essa é a equipe Robin. Esta é a Avelina. Oi, gente. Avelino. Oi, pessoal. E esse é o Avelão. E aí? Nossa, existem mais três Robins. Ah, antes tinha um montão. Ah, caramba, os assistentes do Batman foram substituídos. Mas somos a nata da nata. É isso aí, Avelão. Agora queiram dar licença, mas temos que salvar a câmara. Robins, atacar! Missão cumprida. Animais é só uma palavra. Meu novo canhão laser. Liga aí, Mutano. Beleza, mano. Peraí, ó. Qual é a do gato? É que me deixa legal. É, diz que eu gosto. Manda! Versão Brasileira Panmark. Armados. Ai, parece muito o canhão laser do Ciborgue. Isso é tão lindo! Atirar. Ai, não toca nisso. Até parece que eu ia tocar nisso, mano. E então, Ciborgue, quanto poder tem esse canhão? Bom, tem 54 gigas. Já falei pra não tocar nisso! Mas eu não ia! Eu ia sim. Você me pegou, gatinha. Eu ia mesmo tocar nisso. Você sabe como é que são os gatos. Por favor, Mutano, lute contra seus impulsos animalescos. Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Eu não vou tocar em nada. Como eu tava dizendo, tem 54 gigas... Tira a mão desse negócio, seu bicho maluco! Vai matar todo mundo se tocar nisso! Foi mal. Não vai acontecer de novo. E aí Uau! aking Tchau, tchau.